O General Castamere foi capturado pelas forças do rei bruxo, acompanha Idril na missão de resgate... missão de resgate de seu pai. Meu pai está sendo levado no campo do rei bruxo, mas nós fomos encontrados antes de tentar o rei bruxo. Varenor quer esperar até o dia, para eles com uma pequena companhia. Mas você quer voltar agora? Alô? É o caminho para suicídio. Se eu esperar até o dia, meu pai estaria morto. Não sei, não vá. Eu digo que não vá em si mesmo. Eu digo que não vá em si mesmo. O rei bruxo, o rei bruxo, o rei bruxo. O rei bruxo, o rei bruxo. O rei bruxo. O rei bruxo. E o que você acredita? Eu acredito que estaria feliz com ele. Temos as cenas arrasadas para serviço com ele. Contrarem os inimigos do rei roof. No rei bruxo. Agora serve vocês. Lhe transição. Bem-meให Hernanar para encontrar os by세요. Per salir de Londres públicas. Tra tudo temos innos Oh, ja mamá... survivors will defend uns. OCara vai ser... Ela demora um pouquinho para matar, então eu tenho que ter esse semente. Nossos irmãos, nós temos que libertá-los. Adriel, nós temos que ir em cuidado. Você ouviu isso? Você me salvou, Lady Adriel. O império é bom, mas como eu sei que eu não vou acordar em casa, perdendo alguns minhas pedras? Você sabe? Isso foi incrível! Isso foi incrível! Muito obrigado. Eu agradeço você, Ranger. Nós não sabemos o que vai encontrar, Adriel. Precisa-se. Eu estou preparada. Eu gostei... Obrigado. Nós nos sentimos mortos. Tem um olho em cima. Nicely done! Feel the spine! Stay there! They say the witch queen's gonna make this place so hard. Rest with me as far away as you possibly can. I promise you. Oh, more important. You can follow me. Son of a pig that has got loot into the head! My lady, they've taken the general to the war chief's tent. Head back to Minisitha. The ranger and I will find the general. We're close. I know it. Father? You should not have come here. I came for you. This is not what I wanted. For you, or for any of us. There are things we don't get to choose. But we can still fight. You are your mother's daughter. Come. The reinforcements will be arriving soon. Careful, Idril. Father, we... Quickly! Our army is rolling through the light. Nothing will stop us. What? Why? Oh, that was quite a beast. Executions, Krogh, it can fight. Derrote os guardas da ponte. Tranquilo para nós. Let's go. Let's go. Let's go. We saved the general. Let's go! O General de volta! Abre a porta! Abre a porta! General, o Seing Stone, eu posso usar ele. Lantir, é seguro que é. Os armados de Gondor vão chegar em breve. Eles estão seguros. Bom, vamos. Nós estávamos esperando por Gondor por semanas. Ninguém vem. Você pode realmente usar o Seing Stone para derrotá-los? Sim. Então eu vou encontrar onde está escondido. Nós devemos voltar para Shilob. Ela pode nos mostrar a localização da Palantir. A Palantir está aqui. A guerra está aqui. Nós devemos fortalecer a defesa de Sauron sobre Minas Íthil. A queda. O Shilob esperava contar... Espera para contar a sua visão final. Vamos lá. É hora. Shilob vai nos mostrar a Palantir. Só se serve seus interesses. Para não podermos. Toda a segunda. 一 ml você quer ver o deão. O que é isso? 鼠? Hum. 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 eu estou me vendo, então eu tenho que ir lá, qual é o caminho mais rápido eu estou me vendo, eu estou me vendo depois Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, não, 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 não Custamir. O final do ataque está chegando. O Palantir não pode ir para o reino do reino. Nós devemos voltar para Minas, Eiffel. O Palantir não pode ir para Minas. 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 A CIDADE NO BRASIL Defenda o pátio até a chegada de reforços. A CIDADE NO BRASIL Troca! A CIDADE NO BRASIL 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 I'M YOUR DOOM. Coloque-o por trás! A cidade está perdida! Salve seu povo! Retire! A cidade está perdida! Agora! A cidade dos orques! No seu discurso! Você nos perdoou! Eu fiz isso para você, Itrall! Para a sua sobrevivência! O sangue aqui não significa nada! Eu daria tudo de Dondor para te salvar! O que de nosso povo? De nossa honra? Não há honra na morte! Castamere! Terno anda e levantar o comoą! Deixe-o convencer! Tentar-o sechem! Tentar-o se sponsors! Tentar-o se questionar! Tentar-o se perguntar! Tentar-o se perguntar! O que foi prometido é o que foi prometido. Você vai manter o nosso cargo. Minha filha da minha filha. Custamere, não! Ela está livre de morrer com seu povo. Pai! Pai! Não! 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 Nossa puta merda! Dois contra cinco. Não! Não! O King vai dominar você. Você é o King do The Witch King. O King do The Witch King. Ele veio para você. Tomemos, nós vamos servir o reino de um reino de um reino de um reino de um reino. para a escuridão A Witch Game vai consertar, e vamos te fazer Nós vamos nos encontrar em um lugar assim Você vai fazer a Witch King 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 É insalável Submit to my Dark Master 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 Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL